A Mandala Choppery é um bar e restaurante premiado 4 vezes por estar entre os melhores shoppings do Brasil. Nesses 15 anos, ganhou um reconhecimento na área gastronômica e recentemente inaugurou em novíssimas instalações o Mandala Delivery, sistema de entregas de pizzas assadas em forna lenha, par mediana e outros pratos e porções. Experimente o sabor mandala em sua casa. Entregas para Sorocaba, Votorantim e vários condomínios da região. Ligue 3037 1777.